Bora Adriano Santiago, Representações Teco VIP Santiago Multimarcas, CNR Multimarcas, Vitriles André Bale do Sheik Toda vez me chuta e me busca outro dia Olha que doideira, virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca outro dia Olha que doideira, eu chutei o balde dessa mina Ela muito louca, quis botar na bonequinha Ela muito louca, quis botar na bonequinha Ela é a surtada que faltava na sua vida Ela é a surtada que faltava na minha bife Que me bate, que me xinga, que senta na minha pica Que me bate, que me xinga e que senta E que me bate, que me xinga e que senta E que me bate, que me xinga e que senta E que me bate, que me toca no teu paredão E que me bate, que me xinga e que senta E que me bate, que me bate, que me xinga e que senta E que me... Tá ligado, né, pai? Eu falei! O bravo tem nome! Toca no teu paredão! Olha aí, MR, Vitriles! Tamo junto! Boteco do Gordinho, Lirica Bijux! Boteco do Sheik Toda vez me chuta e me busca no outro dia Olha que doideira, eu virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no outro dia Olha que doideira, eu virei o balde dessa mina Ela muito louca, quis botar na bonequinha Ela muito louca, quis botar na bonequinha Ela é a surtada que faltava na minha vida Ela é a surtada que faltava na minha vida E que me bate, que me xinga e que senta na minha pica E que me bate, que me... Cabeçada! E que me bate, que me xinga e que senta Tá ligado, né, pai? Ei! Ei! E que me bate... Daniel Cereza tá com nós! Como que vamos? Estentação! DMC 10 E que me bate, que xinga e que senta na minha vida Tá ligado? Esquece! Ei! Toca no teu paredão Ela é a surtada, hein, formelho? Que me deixa eu volto, deixa eu volto, deixa eu volto Ha! Esquece, formelho! Ei! Tira-ra-ra-ra-ra-ra